A lição dessa semana vem chegando ao fim E a gente pode tirar algumas lições que Deus tem colocado para nós durante essa semana Sabe, a gente viu que Jesus, ele chora por nós A gente também viu que Jesus tem interesse também no nosso sucesso A gente pode ver Jesus preservando o seu povo na fuga Cuidando nos momentos difíceis, de dificuldades, quando você não encontra saída Jesus, ele provém a saída, ele provém a solução Às vezes você só consegue olhar para o problema Mas Jesus prontamente está ali tentando fazer que você possa enxergar aquilo Que talvez você não está conseguindo por uma visão humana E aí o sobrenatural entra em ação Eu vejo Jesus tendo interesse em que nós sejamos coerentes em nossa vida Sabe, existem muitas estratégias que o inimigo vem colocando em nossa vida Para tirar a coerência que nós temos Nós falamos que somos de Deus, mas muitas vezes estamos vivendo totalmente ao contrário E Deus, ele está querendo construir um povo diferente Um povo fiel, chamando uma geração que seja diferente Que levante a bandeira ensanguentada do Senhor Jesus Cristo aqui nesta terra Eu vejo um Jesus durante esta semana que tem interesse no amor ao próximo Que tem interesse que nós, ao meio da sociedade, os nossos vizinhos No núcleo de convivência que a gente está Ele tem interesse que a gente não só ajude ao próximo Mas também que busque e reconheça Que nós precisamos do Senhor para ser bom Que os filtros do Espírito Santo se manifestem em nós A gente está precisando renunciar a mais coisas A gente está precisando mais sofrer de fome Sabe para quê? Para que a gente não mais venha visitar o pecado Sabe, nós não vamos conseguir matar o pecado aqui nesta terra ainda Só quando o Senhor Jesus voltar O inimigo sabe disso, então ele vai enviar a perseguição Ele vai enviar a prova, vai enviar a dificuldade As estratégias dele todas serão para machucar você Eu vejo muitos mártires morrendo por Cristo Doando a sua vida O inimigo tem interesse em executar todos aqueles que fazem a vontade de Deus De todas as formas E antigamente, quando nós olhamos na igreja primitiva Nós vemos pessoas morrendo O inimigo atacava pela violência Mas Cristo agora vem dar a vitória para a sua igreja Hoje em dia, pode ser que não vemos muitas mortes Em relação ao povo de Deus Mas o inimigo lhe tem usado estratégias sutis Para que você possa morrer por dentro E não consiga mais fazer a vontade de Deus Sabe, eu quero dar um conselho para você aqui Durante essa semana que passamos Nós precisamos deixar o pecado na UTI Deixe o pecado na UTI Você vai escutar talvez só o barulhinho da máquina Ele não vai morrer Mas não visite ele Não visite o pecado na UTI Deixe ele lá morrer de fome Morrer de sede Um dia, quando Cristo voltar Ele promete Que vai acabar com toda dor, todo sofrimento E não vai mais existir pecado e pecador Para isso, eu preciso entender Que Deus tem um propósito em nossa vida E uma missão que nós devemos aqui ter nesta terra Por isso, eu e você, mais que nunca Precisamos seguir as orientações Para que nós possamos ter vitórias No tempo do fim Que Deus possa abençoar você de maneira especial Ter trazido lições que possam transformar a tua vida E que realmente você possa fazer a diferença Ao meio que você estiver inserido Deus te abençoe de maneira especial E até uma próxima vez E até uma próxima vez